Fala pessoal, tudo certo? Nasso, o André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série, vamos dizer assim, de Rise of the Tomb Raiders, que é a segunda parte, o segundo episódio da nossa jogatina. E como eu falei no final do vídeo passado, cara, isso aqui está muito lindo. R3, o indicador de objetivo, são destacados ao usar instintos de sobrevivência. Ok. Salte contra a parede, e aperte X para impulso. A gente pode impulsionar, né? Para cima. Aí. Beleza, vamos lá. O que tem aqui que é que nos aguarda? Ó, já começou. Caramba. Vamos lá, pula. Quase que a gente cai. Cara, como eu gosto desse tipo de jogo. De exploração. De pulo, de... De se pendurar nas coisas, eu acho muito interessante. E Rise, Rise não. Tomb Raider, né? Em si. Uncharted. São mestres nisso. Eu queria perguntar para você, você conhece mais algum jogo, né? A ordem da trindade perseguiu o profeta, e seu povo, sem descanso, até finalmente confrontá-los no oásis escondido. Tá. Você conhece algum jogo aí que também é nesse gênero, né? De ação. Não dá para ir não, né? Acho que não. De ação, aventura, né? Nesse estilo aqui, de Tomb Raider. Deixa aí no comentário. Que caminho é esse, hein? Ah, vamos para frente. Quem tem... Claustrofobia. É de arrepiar, né? Droga. Não é possível. Ai, 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 caramba. Que susto. Eita. Escorpiões. Ai, ai, ai. Caveira para tudo que é lado. A tumba do profeta. Aconteceu uma batalha aqui. Soldados armados contra peregrinos religiosos. A ordem da trindade. A ordem da trindade foi informada de que os seguidores do profeta estão construindo uma grande tumba em um oásis nos arredores de Berória. Mas o que é ainda mais preocupante, nós pensamos que a tumba fosse para o profeta, mas a trindade acredita que ele ainda esteja vivo. Ficamos sabendo que ele continua pregando sua heresia entre os cidadãos locais, atraindo ainda mais fiéis agora que ele venceu a morte. Ele é um mentiroso e um herege que diz realizar milagres que só podem ter vindo de Deus. Você jurou que ele estava morto. Você falhou em sua missão? Tá. E pessoal, deixa eu ver logo isso aqui. O profeta, morto pela ordem da trindade. O grego já está quase chegando no nível 2 ali. Pessoal, quando aparecer esse aqui, eu acho que eu vou passar, né? Porque o cara lê tão, assim, compassadamente, tão lentamente, que vai gastar um tempão aqui para ler. E eu acho melhor passar. Só ler, né? Rapidinho. Dá pausa aí. Para ler e a gente passa. Eita. Segura ali dois para mirar. Dá para atirar aqui. Ok. Para lá. É explosões. Eita, caramba. E agora? O que é isso? Parece daquele negócio que a gente tirou lá atrás. A corda não dá. Ah, aqui. Está em vermelho. Aqui não dá para pular. Vamos ver essa parede aqui. Ah, quadrado. Ah, vai levantar isso aqui. Ok. Eita. Oi, oi, oi. Aí. Quadrado. Vai. Enche, enche. Aí. Segura e bola para ir mais rápido. Nadar mais rápido. Vai, vai. Aí. Cara, que tenso. Vamos lá, Lara. Olha isso, cara. Incrível. Conseguimos, pai. Parece mais um puzzle, né? Acho que vai ser cheio disso aqui. Chega ao topo da câmara principal da tumba. Tem que ir para ali. E aí. Tá, vamos logo quebrar esse aqui. Vê o que é que faz. Ok, encheu. Dá para subir aqui. Ei, peraí. Aí. 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 Beleza. Vou sem querer aqui. Para cá. Tá, aqui para trás acho que não tem nada. E tem duas moedas aqui. Mais para frente. Então vamos subir. Onde é que vai dar isso? Que isso? Que isso? Ah. Droga. Eles estão quase entrando. Tem coisa aqui, ó. Meu senhor. O que você diz é impossível. Leia aí, dê pause e leia. Depois eu vou ler também. Com a feta com a minha lança. Deixa eu ver no mapa. Opa. Dá para a gente descer aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tem outro para cá, não é? Pelo menos lá no mapa está... Aparecendo coisas aqui, ó. Mais uma moeda, é isso? Tem outro para cá, não tem? Ah, tá. Eram três moedas, né? Maravilha. Tem mais nada para ali. Pular. Acho que é por aqui agora. Agora, Lara. Maravilha. Faz alguma coisa aqui. Olha, tinha coisa lá em cima, né? Ou não. Opa. Acho que era outro buraco ali. Ai, ai, ai. Aí, beleza. Preciso aumentar o nível da água. Meu senhor, eu cavalgo liderando um pequeno exército de fiéis... Vamos lá. Mais história. Ah, o que é que eu tenho que fazer aqui agora? Tá baixando o nível, né? O que é que eu tenho que fazer para ficar? Acho que vou ter que pular para o outro lado. Ó, aquele lá. E aqui. E aqui. Vamos ver o que é que vai dar isso aqui. Já veio parar aqui. Ah, olha só. Ah, caramba. Eu tenho que fazer isso? Ah, aqui, ó. Nem vi. Beleza. Engenhosidade pura, né? Bora aqui. Segura, mulher. Isso. Aí, ah. É aí que eu estava vendo, né? Como é que ia chegar lá em cima. Beleza, conseguimos. Beleza, conseguimos. Vazio. Vazio. Está vazio. Não. Não. O que foi que eu perdi? Ei, está aqui no barro. Eita pau. Preparem os explosivos. Ah, com certeza ela está aí dentro. Se escondeu. Depois de tanto tempo. O artefato. Lá dentro. Se Deus quiser. O que é isso na mão dele? Tipo, um furo, né? Abra. Com cuidado. Pode ser muito perigoso. Como é o nome da organização? A Trindade? Ó. Sabia. Quem são vocês? É uma mulher inteligente. Creio que saiba a resposta. A Trindade. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não teste minha paciência. Você nos trouxe até aqui. Olha. Já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato. Ah, ele vai já acreditar. Ai, lá roubou o mecanismo dele. Eita pau. Agora. Vai, moleque. Aí. Vamos. Eita. Sai daqui, sai daqui. Vamos, vamos, vamos. Está quadrada ali, né? Foi o instinto. Opa, para cá. Vai. Eita. Sobe, sobe, sobe. Quadrada. Vai, sobe, 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 sobe. Bora, Lara. Ah, droga. Caí nas últimas. Vamos, vamos. Tomar. Pula. Isso. Vou dizer, tomar. Cuidado com o buraco. Vamos. Vamos. Marca parece de uma cruz ou algo assim, né? Mansão Croft, Surrey, Inglaterra. Jona. Jona. Eu preciso te contar tanta coisa. Eu não... Encontrou a tumba do profeta? Sim. Mas eu fui seguida. Por quê? Por quê? Eles se chamam de Trindade. Eles tentaram me matar. Mas o que está acontecendo aqui? Você está começando a me assustar. A tumba estava vazia. Mas eu acho que procuravam a fonte divina. O artefato que o seu pai estava procurando? E tem mais. Eu encontrei um símbolo na tumba. Eu sabia que já tinha visto antes. Estava me deixando louca. Foi aí que eu me lembrei. Eu vi aqui. Em um dos livros do meu pai. Presta atenção. A cidade perdida de Kitege. Dizem que ela desapareceu na Sibéria por volta do século XII. Conta a lenda que às vésperas da invasão pelos mongóis, ela afundou em um lago. O que isso tem a ver com o artefato do profeta? É o mesmo símbolo. Lara. Se a fonte divina estiver escondida nas ruínas de Kitege, esperando para ser encontrada, eu tenho que ir lá. Na Sibéria? Está de brincadeira, né? Pensa só. Se essa coisa pode realmente ser a chave para o segredo da imortalidade, ela pode mudar tudo. Doenças, sofrimento, morte, não existiram mais. Prestou atenção no que acabou de dizer? Jonah. Nós passamos por tanta coisa juntos. Você sabe que existe muito mais pelo mundo. Isso pode ser real. Não importa se é real. Eu já perdi amigos demais. Não quero perder você também. Meu pai nunca fez a conexão com Kitege. Ele desistiu de tudo por causa disso. Inclusive de você. Pare de se culpar pelo que aconteceu. Ele cavou a própria cova. Eu não posso desistir dele. Não posso. Isso é tudo que tenho. Não é não. Se ficasse cinco minutos no mesmo lugar, talvez entendesse isso. Isso aí foi uma mensagem para ela. Ela tem a ele, né? Interesse amoroso. Joana? Eita. Pega. Pega. O cara é doido, né? Ela pulou. E pelo jeito escapou. O que nós vamos fazer? Eu os trouxe até aqui, Jonah. Se a fonte divina é real, nós temos que encontrá-la primeiro. Bem, para a Sibéria, então. Ah, então foi assim que eles pararam aí, né? Norte da Sibéria. Ainda bem que ele está bem, né? Morrendo de frio, cara. Deve estar pouco frio aí. Tenho que encontrar, Bri. Mansão Croft desbloqueada. O DLC Mansão Croft foi desbloqueado e está disponível no menu principal. Encontre agora o lugar para se abrigar uma recepção gélida. Certo. Eita, caramba. Então, pessoal, é isso. Vou ficar por aqui. Nesse segundo episódio de Rise of the Tomb Raider. Espero que vocês tenham gostado, cara. Que jogo é esse, né? Para quem gosta desse estilo como eu. Sharted Tomb Raider. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostou, deixa o teu like aí. Deixa o teu comentário. Favorita esse vídeo aqui. Compartilhe nas redes sociais. Face, Twitter. Se inscreve no canal se não for inscrito. E se for inscrito, acione aí o sininho para receber as notificações do nosso canal. Tá bom? Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.